7 horas da manhã do dia 8 de novembro, Caldas da Rainha, em Portugal. Quando você tem um filho que usa drogas, você não sabe se esse filho volta pra casa, porque pode ser a polícia, pode ser o traficante. Vou contar a história do meu filho, que durante oito anos usou maconha. Um certo dia, eu comentei com ele que tinha visto uns vídeos muito interessantes no YouTube de um cara chamado Hélio Couto, mecânica quântica, Hélio Couto. Ele passou a pesquisar o que era isso, Hélio Couto, mecânica quântica. Passados uns dois, três meses, o ambiente na minha casa mudou. E aquele filho que sempre chegava com cheiro de maconha, que dormia à tarde, que me preocupou, o ambiente mudou completamente. Esse filho passou a seguir o Hélio Couto à risca, pediu o primeiro CD do Hélio Couto, deixou a maconha, terminou o curso dele de marketing, passou no vestibular da Universidade Federal do Paraná, sem estudar, trabalhando, estudando, terminou o curso dele. Ele, como entrou num curso de pós-graduação, e terminou o curso de pós-graduação, trabalha e continua fazendo o seu curso de física na Federal, que ele passou sem estudar. Então, quando você solicita informações através do Hélio Couto, essas informações penetram diretamente no seu inconsciente, e você passa a incorporar aquelas informações, aquele novo comportamento. Foi o que aconteceu com o meu filho, que também tem uma obra do abordar. Então, isso funciona. Funcionou para o meu filho, funcionou para mim. Me tornei muito mais confiante. Encarei o desafio de vir para Portugal há 64 anos. Estou feliz, estou animado. Theo Lima, canal Brazuca Fora da Márcia. Por favor, se inscreva no meu canal. Obrigado.